Sonhos realizados, muita magia e esperança no futuro. Essa foi a mensagem do Natal do Acolher. Ah, eu achei o máximo, eu gostei bastante. No vejo, eu vi o Papai Noel também. Eu comi bastante, muito bom aqui, eu gostei de tudo. Realizado no sábado, no Estádio Municipal. O evento reuniu duas mil pessoas, todas atendidas pela assistência social do município. Muito legal, muito divertida, eu gostei do todo. De escorrega, de pula-pula. Você também pode fazer o bem. Ligue no 4143 9700 e doe para o Fundo Social de Solidariedade. A gente sai daqui muito abençoado mesmo. Eu recomendo porque é uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida.